Ô galera, o negócio é o seguinte Seus ouvintes são importantes Aumentar o volume além desse ponto pode causar danos permanentes à audição Caralho Você comeu 14 Depois você comeu mais uma, pá Ele comeu 18 Ele tá morto ali de fundo Você falou que ainda aguenta comer mais uma O God of War já tá aberto aqui, cara Tá aberto, porque ele pode ser seu, cara Parece engraçado que o Gabriel chega na casa dele Foi jogar, abrindo um torcedor Caralho, né? Por isso pediu pra eu Fiquei por mentira Mas não jogo novo, tipo assim, é um jogo meu Aí fui levar, eu cheguei em casa pra vir pra jogar Aí o parceiro meu só mandou foto lá no WhatsApp Mano, olha aqui que eu peguei Pode ser seu, véi Duas esfirras Não, tô suave, mano O desafio foi bom, tô de mono, não tô cheio Suave Também entupi o banheiro ali agora, né? Verdade, véi Ainda bem que não foi desse quarto, foi do outro Ó, véi Você tá deixando passar essa oportunidade do jogo da sua vida, cara Por causa de duas esfirras É, né? Duas esfirrinhas Bom, mas nós gostamos de causar intriga e discórdia na sociedade Yeah E o Aronis tá ali cagando de medo Porque sabe que o Lelis Esse aí não come nada Olha, tá te tirando ainda, Lelis Agora são 11 da noite, tô aqui com o Rafa Monster Tabuloso De blusa não são iguais, mas depois tirar a blusa não é igual não Tamo aqui com o Gabriel Aronis Eu Vitor, o Lelis tá vindo ali Fazer um treinão Com o time da Growth E é isso aí, véi Vou ensinar esses caras como é que treina, né? Porque eu sou foda Só que não Galera, a gente vai treinar porra de uma não Nós vamos pra balada aqui, ó É não, Lelis? Pra balada? Não, eu vou treinar mesmo A ela tá sabendo, né? Eu vou treinar A ela Ela tá sabendo E agora, aí pessoal, aqui ó Marra Fit Fazer um treino cabuloso ali, véi Deixa eu falar aí, hein? Galera, vai ter uma balada ali no Pet Shop, ó Eu não tô entendendo, é muito bem É tranquilo, parou de nada O que você acha da balada no Pet Shop, cara? Eu acho que é uma baita cachorrada Nossa Nossa, que bosta E aí, véi? Vai rolar Vai rolar Tô aqui com o meu amigo Gabriel Rafael, estrela da Growth Vocês já, com certeza, já viram esse cara aqui Na propaganda de Whey Cabuloso E aí, maromba Quer economizar no seu Whey Protein esse mês? Meu nome é Rafael Poggi Tenho 30 anos e sou bodybuilder E aí? Bora crescer? Tchau 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 Ele falou pra jogar a bunda lá pra trás Encostar o peito ali E imaginar que... Pegada suicida ou normal? A pegada ali é assim ou assim? Tanto faz Tá Com força Escápula, cotovelo Cotovelo jogando ele pro chão Pra lá, não pra trás Ouviu, né? Cotovelo jogando pro chão Cotovelo jogando pro chão Ah, vai cagar, véi Ah, que merda é essa, véi? Trapézio Trapézio descendente ou ascendente ou afrodescendente? Afrodescendente Foi bom E aí? Quintena E aí? Se inscreva no canal. Uai cara, gostei dessa thumb que eu vou usar, parece que eles caras zoando crossfit, tá ligado? Quando eles ficam inventando exercício. Por isso que é bom ser gordo igual eu, nada me faz escorregar pra frente, tipo uma âncora. Eu vou mandar pro Body Dreamer esse vídeo aqui, cara. Eu vou mandar esse carro. Mais esse carro. Muito mais. Vai, vai. Você vai lá? Ba-ba-ba-ba-ba. Música Música Você deixa a escapula travada, você vai jogando a pista trapézio, braço, exteriores e a grande dorsal. Não trabalha quando vai trabalhar. A gente não desembora. Tá acabado. Só a escapula desembora. Isso. Vamos conseguir o braço. Só a escapula. Tá, tá. É difícil pensar nisso. Tem que fazer até não precisar pensar. É isso que eu estou falando. É aquilo que a gente estava falando naquela hora. A gente não é só levar o peso de um ponto até o outro. Entendeu? Tem que ter consciência neuromuscular para você trabalhar o muscular. Não só movimentar a carga. É verdade. Aprendendo muito aqui. Cada vez que a gente vem para a viagem a gente aprende. Com certeza. Foda. Mas... Senão a gente nunca vai ter recetando. Vamos lá, Gurga Mati. A gente consegue. Olha lá. Olha lá. Essa luz até parece alguma coisa. Olha lá. Falando que o macete aqui, cara, é não estender o braço. Na hora que chega mais ou menos na metade do movimento, você sobe só? Solta a escápula. Só a escápula. Você acha que o cara ficou desse tamanho como? Só puxando ferro sem saber o que está fazendo, carai? Tá vendo a diferença? Tipo de sardinha. Filho de peixe, peixinho é. Nossa senhora. Você está muito piadista hoje, hein? É que eu estou ficando velho e eu começo a ficar tiozão, sabe? Começa a achar graça naquele meme que a mãe manda para a gente, né? Começa a mandar bom dia no WhatsApp. Que vento em São Paulo de novo, hein? Não, é sério esse papo? Dá uma pavinha em todo mundo, hein? Pode? Pode fazer a surpresa, tipo. Caralho, velho. Merece, hein, pai? Porra, eu venho, velho. Vem aguardar a pavinha aí? Cara, eu venho de moto, nem que eu venho de moto. Você anda de moto? Cabe? Ah, tem uma Rony tipo... Mas você parece que tem mesmo? Tem, né? Ah, duvido. Olha ali. Eu deixei de avião para BH para ir de moto, para a casulela de moto. Ah. E veio para ele um McDonald's na saco de lixo. Horne inteiro é zique, hein, pai? E aí, vem aí no final de semana? A gente parece com quem? Neandertal? Viking, sei lá. É grande pra caralho. Eu pensei que você era anamico, velho. Sou não, velho. Porra. Não é hora que eu ficar forte então, hein? Eu vou embaçar. No ano que vem você vai ver como é que eu vou estar. Vem com a Rádio. No ano que vem você vai ver como é que eu vou estar. É, promessa? Promessa? Eu vou fazer um trampo com o canal da Grofa. Eu? Vou, mas vou fazer com o Leo, pô. Só estou esperando o Maio. Como é que trampo? Nós vamos fazer um projeto, pô. O projeto vai chamar Neandertal. É, projeto... Esse vai ser o nome do projeto. Ou bugando a Arnold, pode ser. Bugando a Arnold de 2019. Demorilson. Beijo. Aqui. Deu visual pra mim? Não, eu vou da moral pra você, pô. Foi pro em alta. 23 em alta, pô. Não, esse aí foi o meu. Ele não gravou nem, ele gravou da Grofa. Gravou da Grofa. Bem gravado, né? Bem gravado. Não, o que eu achei legal foi a galera agradecendo a moral pra ele pro atleta lá. Fica no coração, né? A galera lá acabou. É importante, né, velho? É forte, é. Depois fala que ele não faz nada, né? Porra, estamos aqui. Sábado, quando a galera tá ali atrás, velho. Não, e o pessoal acha que é só chegar e gravar vídeo, velho. Os caras não sabem que tem que editar, tem que pensar no conteúdo. Às vezes alguém fura, você vai lá e tem que pegar e fazer outra coisa. 12h20 da manhã, eu vou chegar ali e vou fazer o quê? Vai terminar de editar vídeo, pô. E amanhã tudo de novo. Nessa parte? O pessoal acha que é fácil, né? A vida é isso aí, velho. Não, não é ruim, eu tô reclamando. Não, eu não tô reclamando, pô. Mas também... Só estamos expondo. A gente não tá reclamando, a gente tá expondo. É isso aí, isso aí. Porque o cara pensa que fazer vídeo no YouTube é tipo, você chega lá e põe um vídeo lá e... É. Acabou, sucesso. Era assim quando eu comecei, né? Era assim, quando eu tô... Assim, seis anos atrás. Hoje tem muita concorrência, cara. Se o cara faz isso hoje... Não dá certo, não, cara. Eu vou fazer isso até um mês atrás, velho. Não, mas tu... Tu já era conhecido pra caralho, velho. Nossa, eu pegava... Fica foguro aqui. Eu subi meio fisico. Cascão fisico. Caralho, você subir com esse cabelo aí é o último lugar, velho. Vou alisar, né, pai? Vai fazer igual o Lelys? Vai ficar de princesa, né? Vai ficar natural também, igual o Lelys? Caralho. Faz um apoio aqui pra mim. Me ensina pra dar uma pausa aí. Caralho, espera aí, ó. O primeiro bem que eu faço é o que eu começo. Vai, vai. Agora que eu ponho aquele meme. Não atrapa, não. É uma bailarina. É, não tá ruim, não. É, não tá ruim, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. Tem que manter uma mão assim. A dele, não. A dele, não. A dele, não. Não. Eu tenho que tomar muito cuidado na competição. Porque esse peito é o dobro desse, velho. Não sei se dá pra reparar. Deu pra reparar, mano. O que você falou, mas eu nunca tinha reparado. É as fibras, pai. Fibrar um pouquinho mais. Dá pra gravar. Vai, vai. Cuida com o que eu acho que ia fazer a sua. Porra. Parece uma vunga. Que resenha. Você elogia. Que viagem é essa, velho. É, ué. F-chest. Isso é um elogio. Quase de força aí. Primeira mão, hein. 2019, Toguro do Sul. Que porra é essa, Toguro? É posto, não é foto, não, cara. Não tá ruim, não. Tá legal, melhorou. Tá grande? Melhorou. Melhorou. Toguro, pra ganhar a Mens Fisica é macho alfa no palco, hein, cara. Galera, finalizando o vídeo. Olha o treino aqui. Treino? Treino. Com o Rafa aqui. O Rafa praga pra caramba. Deu vários toques aí. Vocês viram durante o vídeo. Valeu mesmo pela moral. Se precisar, nós estamos aí. Isso mostra que vale muito mais os detalhes do movimento do que qualquer sobrecarga em excesso. Com certeza. E lembrando, pessoal, vocês viram no vídeo aí, ó. Nós dois estamos com o mesmo peso, só que olha a densidade do camarada aí, né, pai? É outro nível. Muitos e muitos, muitos, muitos anos de treino, né, cara? Muitos anos de treino, muitos anos de estudo. Aprendi muito com esse cara aqui hoje, hein. E não adianta ter pressa, né, velho? Não. Consistência. Paciência e fazer tudo a mesma coisa todo dia. É isso aí, velho. Aqui tá aparecendo o Instagram dele aqui. Ele que é o cara que aparece lá. Vou colocar o trecho da propaganda lá, grupo, que vocês vão lembrar quem que é. Eu tenho certeza que vocês já viram a propaganda. É nós que estamos aqui aí, bora crescer. É isso aí, velho. Pá! Meu cu. Meu namorado falou que eu cheguei e vou comer umas, velho. Aí já vai dar 16, hein. Vai faltar só duas sem fela. O Gabriel tá ali, gente, reclamando. Não tá aguentando nada, velho. Tá caindo no banheiro, fazer totô. Comeu esfirras demais, velho. Tá aguentando não. E ela não vai querer nada. Você comer três esfirras, acabou. O God of War é seu. Já pensou nisso? Claro, pô. Ele comeu 18, você comeu 14. Você comeu mais quatro e empata. Mais quatro, mais quatro é muito. Mas olha só, quatro é dois sanduíches dela, pô. Você não mata dois sanduíches daquele, não? Mato. Então, tipo assim, pensa só. Acabou que God of War é. Pensa só, pensa só. Vamos assassinar aqui, ó. Ó, você come quatro lá, dois sanduichinhos, tranquilo? Hum. Aí pensa comigo. É, você vai comer os dois lá. Aí você vai fazer as esfirras mais caras do mundo. Porque olha só, quatro esfirras vai custar 160 contos, fi. Cada esfirra vai custar 40 contos, fi. Que esfirra é essa que não vale 40 reais? Eu comi quatro esfirras. Não, tá de boa, deixa, deixa o God of War. Vamos todo mundo ser amigo. Tem que ser um cara desapegado. Mas que essa esfirra tá cara, tá, tá? Quatro esfirras, 160 contos. Inflação. Muita cara. 160 timers. Ô, o Leoraújo veio aqui e sacaneou a gente, cara. Ele pegou e comeu tudo do hotel, véi. Tudo. A mulher falou que uma barrinha de três... Como é que chama aquilo ali? De Kit Kat, 14 reais. Ô moça, quanto que custa isso aí mesmo? Uma barrinha dessa de diamante negro, desse tamanzinho? Pelo amor de Deus. Pode falar se eu vou conversar no momento. Sete reais, cara. Mas cara que isso. Ô, o Leoraújo comeu tudo. Nossa. Deu uns cem reais, não deu moça? Cem reais, não deu tudo? Acho que três reais. De cara. Véi, na moral, o negócio é tão caro, mas é tão caro, que a tia ali falou que a gente é doido. Tipo assim, pra você ver o naipe, véi. Ela falou aqui ó... E sabe qual que é o problema, Gabriel? Hã? Você não está nesse quarto, em tese. O quarto é... Só você. Tchau. Você também, obrigado. Juízo. Vou deixar. E tipo, eu e o Jason. É. E o Jason não veio. Aí, Marombas, quem fala é o Jason. Ou seja, eu vou mandar isso aqui pra conta do outro. É, manda pro senhor Jason. Jailson. Tô muito atrasado. Tchau. Tchau.